Não, mano. Porra, o cara é muito nerd. Filho da puta. Eita, Fabi. Olha o reame. Não tem mais. Boa, bonfilião, Fabi. Olha aqui, porra. Olha aqui, porra. É assim? É assim? É assim? É assim? É que resolve esse barulho aí? É assim? Porra, agora, agora. Porra, só os morangos. Só os morangos. Só os morangos. Só os morangos. Filho da puta. Só os moranguinhos. Flipa. Flipa o...